Um escorte com placas de Franca seguia para a Ribeirão Corrente pela rodovia Nestor Ferreira, quando o motorista, com sinais de embriaguez, perdeu o controle do veículo e se chocou contra uma árvore. Um acidente aconteceu na manhã deste domingo. Os dois ocupantes do carro foram socorridos para a Santa Casa de Franca com ferimentos graves.